Fique que me ama, só quero a minha grana Teu jeito inocente já não vai me convencer Só quero roupa bacana, saí fim de semana Top da balada com nariz empinado Só quero aparecer Cansei de ser o seu capacho Humilhado Só porque me apaixonei Sofri tanto tempo calado Enganado Pensando que você me amava também Diz o ditado que o dinheiro não compra o amor Todo esse tempo do seu lado sei que não fui amado Só me usou Só me usou Só me usou Fique que me ama, só quero a minha grana Teu jeito inocente já não vai me convencer Só quero roupa bacana, saí fim de semana Top da balada com nariz empinado Só quero aparecer Fique que me ama, só quero a minha grana Teu jeito inocente já não vai me convencer Só quero roupa bacana, saí fim de semana Top da balada com nariz empinado Só quero aparecer Diz o ditado que o dinheiro não compra o amor Todo esse tempo do seu lado Você que não fui amado Só me usou Só me usou Só me usou Fique que me ama, só quero a minha grana Teu jeito inocente já não vai me convencer Só quero roupa bacana, saí fim de semana Top da balada com nariz empinado Só quero aparecer Fique que me ama, só quero a minha grana Teu jeito inocente já não vai me convencer Só quero roupa bacana, saí fim de semana Top da balada com nariz empinado Só quero aparecer